Tá bom, vamos lá. Mesmo com o pior cenário do mundo, e mesmo com milhares de mortes por dia, por conta da pandemia, é de boa voltar com as aulas. É seguro. Mentira. Mentiroso. Mentira. Mentiroso. Vamos entender por que o primeiro de abril, então, virou o dia da mentira. Ah, César, mas você começou com esse rolê aí, falando negócio da escola, eu não gostei, porque eu acabei de ver na TV aqui que é seguro voltar, sim, com aulas. Ah, é mesmo? Mano, pensa comigo. Se fosse seguro, eles estavam gravando novela. Se fosse seguro, tinha programa com plateia. Se fosse seguro, eles estavam jogando bola. Ok? Mas vamos entender aqui o nosso assunto pra falar por que do dia da mentira, então. Primeira coisa que você tem que entender, a história ajuda a gente a explicar isso, ok? A primeira coisa é que não existe só o seu calendário no mundo. Você segue um calendário aí, que tá no ano de 2021, que é um calendário cristão, um calendário de uma reforma de um papa, do Gregório do 13º, que é um calendário gregoriano e tal. Mas assim, o movimento da Terra em torno do Sol, beleza, é o mesmo pra todo mundo. Mas a forma de contar essas voltas, de contar os anos, é diferente, conforme a cultura, conforme a religião. Então, por exemplo, no mundo islâmico, agora nós estamos no ano de 1442. Na China, no ano do boi deles lá, é o ano de 4719, se eu não me engano. Mas as contagens são diferentes. Depende do evento que você tá usando como referência pra contar. Pronto. Sabendo isso, já tá legal. No mundo ocidental, aconteceu o seguinte, a gente segue o calendário gregoriano, desde o século XVI, basicamente. Na França, um rei chamado Carlos IX, da dinastia Valois, ele fez uma reforma no calendário lá, porque a França não seguia esse calendário gregoriano. A partir de 1564, passou a seguir esse calendário. Antes desse calendário, o primeiro dia do ano, comemorava ali a chegada da primavera. Era um calendário meio pagão, baseado no calendário juliano também, que já era cristão, mas assim, as pessoas costumavam comemorar por eventos da natureza. Então, o começo do ano era ali, fim de março, começo de abril. Aí, as festividades iam até o primeiro de abril. Com essa reforma do Carlos IX, o calendário gregoriano passa a valer então, faz um acerto, um ajuste nessa volta com a terra em torno do sol, e começa a contar o primeiro dia do ano no dia primeiro de janeiro. Só que a França tava numa treta infernal desse momento aí, briga religiosa, reforma religiosa na Europa, a França no meio disso, muita violência e tal. Enfim, tava um caos. E aí, uma galera continuou com as festividades ali de março e abril. E outra galera foi comemorar lá no primeiro de janeiro, conforme o rei instituiu nesse novo calendário. Esses que continuaram comemorando a chegada da primavera, viraram os bobos. Olha lá os bobos, olha lá os tolos de abril lá, da galera do abril. Viraram os tolos de abril. E isso foi sendo ressignificado em várias culturas para que primeiro de abril, então, que era o último dia, ele virou o dia do bobo, o dia de fazer bobagem, o dia do tolo. E isso foi sendo ressignificado e acabou virando o dia da mentira com o passar do tempo. É o dia de dar uma trollagem, é o dia de fazer uma sacanagem com alguém em vários lugares do mundo ocidental. Beleza? É por isso que o primeiro de abril é o dia da mentira. E olha só, nessa data que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês, nós temos aí os bobos de abril de novo. Tem uma galera aí, os tolos, comemorando, por exemplo, o golpe militar de 64, do dia 31 de março pro dia 1º de abril, uma galera faz uma comemoração. São os bobos, são os tolos. Ô César, não, mas eu acho que foi uma revolução. É mesmo? Então faz o seguinte, ó, faça um desafio. Posta aí um comentário aí, me desafia. Coloca um comentário com um argumento falando por que foi uma revolução. Que eu jogo pelo menos dois pra você contando por que foi um golpe e por que foi horrível esses 21 anos de ditadura civil-militar no Brasil. Beijo!